Boa madrugada galera, chegando aí no episódio 5 do AqueleCast, depois do nosso experimento louco com o Pedro César na semana passada, um papo absolutamente endiabrado talvez de jogo ruim e mais uma vez aqui com o meu querido co-host, AqueleCara, e aí meu amigo, beleza? Olá amigos, olá todo mundo que tá ouvindo esse podcast mais maravilhoso do Brasil, sempre um prazer agora trabalhar dobrado né, na falta de um convidado excelente como o Pedro César, vamos nós dois aqui nos empenhar pra trazer entretenimento em dobro pra todos que estão vindo aqui naquele cast, mas você pode até adiantar um pouco o plano, eu acho que eu fiquei bem satisfeito por exemplo com o programa passado, acho que a gente vai ter mais convidados em breve aqui também né? Sim, com certeza, a gente já tá pensando aí numa galera pra chamar, já tô até alinhando alguns temas, então a gente pra expandir uns assuntos que a gente já trouxe aqui até inclusive, mas também coisas que a gente não falou ainda, eu quero colocar gente que entende sobre coisas que a gente não entende tanto, mas a gente, vou dar um spoiler sem entrar no mérito, mas eu tava querendo chamar o maluco pra falar de jogo de luta, que é uma parada que nós dois não somos muito especialistas, então eu queria contrapor como a gente se relaciona com, exatamente, um pato absurdo que eu sou, exato, eu também sou um pato absurdo, o único jogo de luta que eu joguei bem foi Soul Calibur 2, eu acho, mas enfim, tá melhor que eu já, é, exatamente, e eu joguei bem assim né, no contexto, as pessoas que eu conhecia né, porque na época não tinha jogo online e tal pra ser massacrado por alguém de uma criança de 7 anos aqui, como é o caso hoje em dia quando eu vou jogar um mortal kombat. É bom quando você joga videogame e se sente bem assim né, você entra na internet, um segundo você é exposto por toda a fraude que você foi a sua vida inteira, um lixo jogando jogo de luta, então obrigado por essa tecnologia. E pô, já entrando aqui diretamente no nosso tradicional quadro de o que que nós estamos jogando, queria que você trouxesse aí qual que, qual jogo que você separou pra falar pra gente essa semana. Com muita alegria, porque o jogo que eu separei chegou até aos 45 do segundo tempo, na forma mais próxima de literal possível aqui, porque a gente grava isso aqui no final de semana e tipo, ontem mesmo eu tava olhando as promoções lá da PSN, o nosso podcast que basicamente tem o patrocínio sorrateiro da Sony, já que toda edição a gente fala que tá com o jogo barato da PSN, mas que bom, porque costuma tá mesmo, então obrigado aí por isso. Eu fui lá, apeneirei um pouquinho, não é o que eu vou trazer, porque eu peguei o Little Nightmares por, tava 20 reais, legal, mas deixa ele pra lá, porque o que tá definindo a minha vida e o que é a minha alegria, meu razão do viver nesse início de ano ainda em isolamento social. Eu tenho visto bastante o anime do One Piece, desde o comecinho eu era totalmente leigo de One Piece, fora saber que era o pirata que estica, que eu sempre achei um bom meme, a sinopse maravilhosa, de um jeito ótimo de expor a série, mas eu tava totalmente por fora, sabia que tinha 900 e tantos episódios e tal, e falei, caramba, ano novo, vida nova, vou me meter a ver aqui 900 episódios de One Piece e fazer um diário no Twitter e fazer um diário de bordo aqui e tal, beleza, e falei, cara, tô com vontade de jogar um joguinho de One Piece, aproveitando que eu tô vendo o anime, e aí na hora que a gente tá gravando... E até fazendo uma cross promotion aqui do seu Twitter, que é arroba aquele cara YT, é muito boa essa thread, eu tenho lido bastante ela, assim, assiduamente, toda vez que eu vejo que tem um update, eu dou uma lida, porque eu gosto bastante de como você tá avaliando episódio a episódio e parece que a sua impressão até agora tem sido bem positiva, eu acho que o mais baixo foi com seis e meio, talvez? Cara, por aí, porque realmente eu não achei nenhum episódio muito ruim, e é bom que eu tenha o parâmetro, porque quem tá ouvindo aqui o podcast lembra do episódio 3, que é o do RPG, né, que a gente falou da série do Weed, acho que é no final do 3, então eu tenho uma boa dose de ficar vendo coisa ruim também, e aí quando passa alguma coisa que me diverte, é um prazer poder elogiar, sabe? Então, realmente não chegou aí abaixo de um seis e meio, o medíocre dele é chegar por aí mesmo, um pouquinho acima. Você viu os pontos, por enquanto? Cara, eu tô no episódio, se eu não me engano, eu tenho até que atualizar a Fred hoje, já que você tava falando e fazendo a cross-promotion aqui, eu acho que na Fred tá dois atrás do que eu fiz, então eu tô no 35 ou 36 agora, tá tendo... quem é fã de One Piece sabe do que eu tô falando, eu tô no arco do Arlong Park agora, a gente tá conhecendo mais do passado da Nami, é uma pessoa que eu já gostava bastante, então tá sendo bem legal isso, e aí eu tava querendo, eu fiz um trabalho de pesquisa na real, antes de fazer a minha compra, justamente porque, tipo, eu não tenho spoiler, eu não ligo muito de receber spoiler, a não ser que seja uma coisa que realmente, isso é um papo até pra outra hora, mas uma coisa que realmente estraia a experiência e tal, eu... felizmente eu tô blindado disso em One Piece, tô vendo bem, sem saber o que vai acontecer, não ligaria de tomar spoiler pequeno, e justamente por não ligar de spoiler pequeno, eu fui olhar com os jogos que seriam legais de jogar, e aí eu achei esse, tava em promoção lá, era normalmente 250, caiu pro 60, porque é o mais novo, que é o One Piece World Seeker, que era mais na linha de mundo aberto, e aí tem umas mecânicas bem como tá na moda, agora tipo os Genshin Impact da vida, de tentar fazer um mundinho meio Zelda e tal, aí eu vi um pouco do gameplay e falei, cara, até bom, um elemento que pesou muito nessa compra, que ele tem uma história própria, escrita pelo mangaka, que é o Eiichiro Oda, ele é o cara que conduz todo o One Piece, né, ele escreveu a história pro jogo, e ela corre em paralelo, é tipo uma side quest assim, sabe, eu acho até que não é canônico, mas certamente não vai ter impacto, pelo menos, os personagens já estão num ponto bem adiantado da trama, tem algum pessoal no bando do Chapéu de Palha, que eu ainda não conheço, mas já estão lá no jogo e tal, isso que eu falei, esse é um tipo de spoiler leve, que pra mim, tanto faz, eu já vi arte, eu já sei que vai entrar pra mais gente no bando depois, então dá até uma raipadinha, né, dá até uma raipadinha pra ser verdadeiro. É, eu fico, pô, quando é que ele vai aparecer, né, tem aquele chopper, que eu sei que é um bichinho fofo e tal, e parece meio porradeiro, e é bom ele tá cercado em mistério, então mandou muito bem agora, que é bem isso. Esse spoiler leve de, pô, vai entrar fulano no bando, eu acho maneiro, cara, me deixa, é uma experiência quase infantil nesse sentido, que às vezes, tu ia na locadora, pegava um jogo Super Nintendo do desenho, aí, Estados Unidos, você tava na frente, então aparecia até algum personagem que você não viu ainda na TV aqui, muito em Tartaruga Ninja, às vezes, isso, pô, tá jogando o Felipe no Tartaruga Ninja, parecia um vilão, não tem no desenho, pô, então é maneira essa experiência. Concordo. E o jogo tá me trazendo isso, cara, eu joguei umas duas, três horinhas dele, o comecinho, tá, ele é, é bem feitinho do geral, cara, não é, tem que saber com o que que tá comparando, claro que ele não vai chegar no Blizzard num Zelda, mas na... Mas qual é a premissa dele, assim, de jogabilidade, como é que é a estrutura dele? É, então, tipo, cara, é bem Zelda-like nesse sentido que, tipo, tem um mundo aberto, que tem a vilazinha lá, a central, você chega numa primeira cidade, o pessoal te passa umas missõezinhas, aí tu tem que ir de um canto a outro do mapa, mas é bem genericão nesse sentido, porque tu não tem lá tanta liberdade de exploração, e é o que a gente falou da outra vez até, em outros episódios de ter a sua checklist, que eu acho que tu vai, mete uma porradinha aqui, sobe de nível, vai na skill tree, vai atribuindo novos movimentos pro Luffy, eu, por enquanto, só joguei com o Luffy, eu imagino que só tenha ele no jogo mesmo, posso tá falando besteira se tiver, na semana que vem eu faço uma errata, mas nem é uma errata, que eu tô chutando aqui, eu falei, joguei só umas duas, três horas do jogo, e do que eu vi, só teve o Luffy, por enquanto, e uma jogabilidade legal, cara, porque tem um combatezinho corpo a corpo, você aperta B pra bater de perto, se chegar pelas costas de alguém, você dá um abaixo num golpe só, segurando o L2, você entra no modo mira, aí você pode dar aquele socão que ele estica o braço, sabe? Aham, aham. E vira tipo como se fosse um tiro, porque você aperta o R2 pra atirar, então, aquele ativazinho até dessa mecânica aí. É interessado, sim, tá bem interessado, parece interessante, porque ele não parece ser, pelo que você tá me falando, ele não parece cair naquele, naquela, francamente, já é uma armadilha desses jogos de anime, que são entrar naquele, naquela jogabilidade enlatada daquele Arena Combat, sabe? Ah, exatamente, isso é o que eu queria fugir, a todo custo. Jogo de estilo de Naruto, Naruto, ou aquele de My Hero Academia, que você jogou, do Jojo, do Dark Adventure, também era desse esquema. Total, exatamente. E aí, eu tava achando que ia ser isso, eu achava que, eu achava que, no máximo, você ia ter um jogo que era, você tinha uma exploração por um lado, e você caía nessas arenas, porque até tinha um jogo de Naruto, na época do Xbox 360, que ele era meio assim, você tinha a jogabilidade meio dividida em duas formas, tinha uma parte que era a exploração numa cidade, que era até bem maneirinho, assim, tipo, era bem fiel ao desenho, com os gráficos que tava fazendo na época, né, mas bem fiel, você corria pra todo lado e tal, e aí, quando você entrava num combate, virava essa parada de arena, que eu sempre achei que, pra Naruto, funciona bem, porque a animação, ela faz sentido ali, mas eu acho que começou pra... Esse jogo é meio querido, não é? As pessoas gostam desse, eu acho. É um pouco, é um pouco, sim. Eu não faço ideia do nome dele, não sei se é só Naruto, ou qualquer coisa assim, mas eu acho que ele não é daquela série, ele não é daquela série Ultimate Ninja Storm, que é só nessa parada de arena, no máximo tem algum hubzinho que você pode andar, mas não é tão desenvolvido quanto esse que eu tô me recordando aqui. Se bobear, eu depois dou uma pesquisada no nome, se quiser dar uma procurada aí, um jogo de Naruto da época do Xbox 360, você pode, você que tá ouvindo, não você especificamente, cara, mas você que tá ouvindo pode muito bem usar o Google e conseguir um pouco de cultura. Eu poderia também, não questione minha multistarefa, que seria a coisa mais difícil, mas eu não cheguei no ponto ainda, talvez um dia eu vá de ser naruteiro, não tá nem muito alto na minha lista de prioridade, não, porque normalmente o que eu tento fazer, extrapolando aqui o videogame, indo pro meu tempo livre e hobby no geral, é que eu tento ver um anime clássico por vez, tipo, eu fico vendo as coisas novas que tão passando, e aí eu gosto de me ocupar também, tipo, além de ver os animes da temporada, eu pego um clássico aí que eu não tenha visto, provavelmente eu veria, tipo, um Hunter x Hunter da vida, antes de ver Naruto, que eu não vi também. Ano passado eu tava vendo Jojo e tal, e até porque acaba sendo uma interligação aqui de disciplinas, porque tem muito jogo, né, baseado nessas coisas e eu gosto, pelo menos, de, até por ter que trabalhar com isso, fora o, fora as nossas gravações e canal e tudo, cobrindo jornalismo de videogame pra viver, eu gosto de saber do que eu tô falando, então, eu até lembro, na história de bastidores pra amarrar com One Piece, a primeira viagem internacional que eu fiz de trabalho foi um showcase de videogame da Bandai Namco, e eles estavam lançando mais um entre tantos jogos de One Piece que existem, e eu não sabia nada de One Piece, eles me deram até um, dentro do swag, o kit suborno de imprensa, que toda empresa, toda empresa dá, quando você vai num eventozinho, tem, dá uns mimos, né, e deram uns negocinhos de One Piece, eu deixei guardado, falei, cara, tô, correr atrás um pouquinho disso aí pra poder cobrir melhor, né, então, fui me interando um pouco de animes ao longo dos anos, e aí foi até o que me tornou otaku, foi muito essa pressão que eu me coloquei de, tipo, pô, pra poder cobrir, trabalhar melhor, é bom eu saber do que eu tô falando, e aí, calhou que felizmente eu gostei, e aí, nessa longa história de um ciclo de 10 anos que agora se fecha, se uns 10 anos até tá viajando pra ver o lançamento de jogo de One Piece, e agora eu faço parte do bando do chapéu de palha com propriedade, e com muita alegria de ver, como você falou, que bom que os jogos de One Piece, via de regra, não parecem cair nesses jogos de luta de arena, que eu acho muito preguiçoso também. Eu não sei se via de regra eles fazem isso, mas One Piece certamente é um anime que pode ter essa estrutura de ser, pelo que eu sei, eu não vi nada de One Piece, mas pelo que eu vejo, ele tem uma estrutura meio de um road movie, sabe, que você vai, eles estão à procura de uma coisa, então eles vão indo de um lugar pro outro com o navio, então isso é uma estrutura muito gamificada, até puxando aqui um jogo que eu tô jogando agora, mas não vai ser o jogo que eu vou recomendar, mas que é o Pillars of Returns 2, Dead Fire, que é um RPG de computador, e ele se passa num cenário que é meio medieval, meio pirata, então, tá bem conectado com isso, mas você tem o seu barquinho, você vai ter que arrumar tripulação, tem que arrumar, tipo, provisões pras suas viagens e tal, então, tipo, eu acho que o One Piece poderia funcionar muito bem num esquema meio assim, e aí você interpola isso com uma exploração, você já sabe se vai ter, ou se tem o barco, ou se você só vai ficar nesse cenário que você tá, como é que é isso? Eu imagino pela sinopse do jogo, parece que eles criaram, e eu falei, tem o risco de eu falar besteira, porque eu não tô, tô bem no comecinho, tô em East Blue ainda, que é a primeira saga, né, então pode ser que tenha aparecido, mas me pareceu que não, pelo jeito como foi exposta a sinopse, tanto na cutscene inicial, como um pouquinho de texto que tem lá, você começa a jogar, me pareceu que, se passa numa ilha prisão, comandada pela marinha, e me pareceu que esse ambiente era novo e exclusivo do jogo, e isso é um mundão aberto que eles fizeram ali, sabe, você tem a, o, começa com o bando do chapéu de para indo lá, procurando tesouro nessa ilha, é, apresenta como é que é o vilão de lá, eu acredito que tudo isso seja novo do jogo, e me pareceu, pelo barco deles, o Thousand Sunny tá ancorado lá, eu acho que a gente vai ficar o jogo inteiro nessa ilha, mas é uma ilha bem vasta, então, ela pega esse, parece justamente isso que, como você chutou certo, essa sensação de, de World Movie, as sagas de One Piece, do que eu vi e do que eu sei, é bem estruturado nesse sentido, tipo, ah, o bando chega no local tal, tal, e vai resolver os problemas de lá, aprender as coisas de lá, e resolve os assuntos e depois segue pra outro, e aí, me pareceu que o jogo tem muito clima de ser uma saga de One Piece, e isso foi uma sacada legal, por mais que você talvez não vá ter a sensação da série inteira, de você passar por diferentes ilhas, de novo, esse é só o feeling desse começo, talvez tenha, vai saber, mas eu acho que não, e, cara, você pega o sentimento de tá jogando uma das sagas, você tá lá com os personagens, enquanto estão conhecendo os personagens, ele apresenta logo de cara uma das principais habitantes da vilazinha lá, onde você vai ajudar a cuidar e tal, então, tô bem ansioso pra ver pra onde é que vai desenrolar essa trama toda e bem feliz, e que você tava falando que você tinha dúvida se via de regra não era jogos de luta, eu não vou retorragir tanto no tempo, porque eu não saberia de cabeça, mas nessa minha pesquisa, quando eu tava escolhendo qual jogo comprar, eu vi que tinha uns, por exemplo, que eram um Muzou, parece que tem bastante Muzou de One Piece, acho que são, eu vou chutar e pode estar muito errado, que é Pirate Warriors, alguma coisa assim, mas você tá tendo três, tem quatro, faria pleno sentido se fosse esse nome, é um chute baseado nessa lógica, talvez seja, como eu acabei não comprando esses, eu não tenho certeza, mas estavam até bem baratos lá também. Eu gosto quando um jogo de anime, ele se dá o trabalho de, mais do que simplesmente fazer um jogo qualquer, ou se adaptar a um formato qualquer e colocar skin de um anime em cima, ele tenta de alguma forma reproduzir o que que é aquele negócio, sabe, o que que é, eu gosto quando faz isso qualquer coisa, mas anime eu acho que é o que sai mais jogo assim, frequentemente, que mais eu tenha jogado, que por exemplo, um dos jogos, cara, um dos jogos que eu mais gosto no PlayStation 2 é o Dragon Ball Z Tenkai Shibudokai 2, porque pra mim, cara, ele entendeu completamente o que que é Dragon Ball, sabe, você pode voar livremente, aí você, tipo, dá um porradão, o cara sai voando e explode no chão, sabe, tem os poderes gigantes, é meio que é isso mesmo, sabe, tem um monte de teleportezinho, tipo, de um lado pro outro, é, pô, é essa parada, é mais do que, tipo assim, você olha, pô, é um jogo de luta profundo como, sei lá, Street Fighter 3, sabe, que é tipo, considerado mega profundo pra época e tal, não, obviamente que não tem esse nível de profundidade, nem é a premissa, mas eu acho que é mais importante do que ser um jogo mega profundo de luta, nesse caso, é, eu acho maneiro que é, ele pega a essência do que é o desenho, e até eu tenho uma certa, uma certa reserva, um certo medo de jogar o, aquele Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, que é aquele... Ah, curioso você foi pra esse lado, vou até te cortar, porque, curioso você ter apostado nesse, porque eu tava prestes a falar, um jogo que eu tenho muita convicção que você vai gostar, baseado até no que você falou agora, mas antes disso mesmo, eu ia escutar, é aquele Dragon Ball Z, o Kakarot, que saiu no começo do ano passado. Então, esse jogo eu acho interessante, tipo, ele parece ser meio repetitivo, que eu acho que isso seria ruim, mas eu gosto muito do que ele tá tentando fazer, sabe, que é criar, recriar a saga toda, tipo, de forma detalhada, os caras refizeram cenas da anime na engine, sabe, eu achei isso muito foda quando eu vi, assim, deve ser, deve ser, cara, esse jogo, assim, se tiver numa promoção, caiu na rede é peixe, cara, total. Pior que eu nunca vi ele com desconto, até eu tô com interesse de jogar, seria bom, e muita gente conhece, mandando rápidos abraços e acenos em temas que a gente passou, por exemplo, o Vini, lá, meu editor do Vox, eu sei que adora esse jogo, João, meu amigo, também super fã de Dragon Ball, ele falou, cara, esse aqui é o melhor fanservice que existe, então, você que gosta, especialmente, dessas, do começo, eu não sei nem como é que, outra pendência minha, não sei se dá pra chamar de começo do Zê, o pré-Majinbu, isso ainda valeria o começo ou tava perto de acabar? Não sei. Mas você gosta de ser pré-Majinbu, né? É, gosta de pré-Majinbu, são quatro sagas e Majinbu é a última. Ah, tá, então, não é começo, de forma alguma. Pra mim, o auge é a segunda, que é a do Frieza, e aí a do Cell, acho que pra mim, ela encerra ali o desenho, e depois o que vem, depois disso, é um apêndice bizarro, assim, que tem tamanho de saga e tem, supostamente, a importância de saga, mas que, na real, eu acho que não tem, não tá dizendo nada, sabe? Não que Dragon Ball Z seja um desenho super inteligente e tal, que queira dizer uma mensagem profunda, mas claramente tem um arco, sabe? Claramente os personagens ali foram desenvolvidos com um arco em mente, e esse arco claramente também se fecha na saga Cell, e aí o que vem depois é lucro, ou, no caso, prejuízo, e no caso de Dragon Ball Super, que vem depois, é muito prejuízo pra mim, porque aí eu acho... Embora eu saiba que tem reações mistas, eu queria, um dia, vai chegar o dia que eu vou me aprofundar em Dragon Ball, só pra ver se eu concordo com você, ou com outra corrente, tem muita gente que gosta de Dragon Ball Super, fala que é um bom espírito de Toriyama lá, eu não sei, eu realmente não tenho condições. Porque assim, cara, eu acho que Dragon Ball Super, ele pega Dragon Ball Z e transforma num desenho que é só gente gritando e soltando bolas de energia, e Dragon Ball Z é muito isso, mas não é só isso, não. E aí, tipo, na saga Buu, já virou isso, e aí o Dragon Ball Super, ele pega isso e leva últimas consequências, é só... Ah, faz sentido tonalmente se o Buu vem depois disso e continuar fazendo, né? Mas acho que quem gosta da saga Buu deve gostar do Dragon Ball Super mesmo, porque é aquilo ali, só que mais farofado, cada vez mais, sabe? Ah, cara, acho que dá pra cravar que você não gostaria e me parece ser essa impressão mesmo, acho que quem seguiu vendo, pelo menos do que eu leio e conheço de gente, o pessoal que gosta de Buu realmente seguiu vendo no Super e gostou. Talvez você fosse odiar e deve ser a mesma coisa mesmo. E um último aceno nesse tema que você passou rapidinho, sobre o espírito de road movie e aventura do One Piece, um último abraço aqui pro meu amigo Bruno também, que também tá vendo o One Piece junto comigo, e ele apontou, e você diagnosticou mesmo sem ver nessa sensação, que ele falou que vendo o anime de One Piece ele pega muita vibe de tá jogando um JRPG, um jogo de aventura, e aí até por isso mesmo eu acho que funciona tão bem quando o jogo, ao invés de ter a solução fácil e preguiçosa de pegar o elenco e botar pra lutar, tentar passar essa sensação de aventura, acho que é o maior atrativo desse comecinho, e amarrando com o podcast passado o nosso tema, eu fui até olhar o Metacritic desse World Seeker, parece que é tipo uns 60 e tal, e eu tô com um problema, não sei se é porque ele vai ficar repetitivo ou qualquer coisa, mas as horas iniciais, cara, eu gostei bastante, eu tô pra ser aquele nota 7,5, 8 que tem coração e tem seu charme e tá aplicando legal as coisas, tô feliz de estar jogando um episódio de One Piece e faço recomendação, principalmente pro pessoal, que se você for que nem eu, dois meses atrás, que nunca tinha visto um episódio sequer, veja o anime de One Piece e quem sabe essa jornada nos jogos vale a pena também, pra mim, tá começando a aparecer sim. Eu confesso que eu fiquei curioso mesmo, vou dar uma olhada mais a fundo, sem dúvida. E eu tô curioso pra saber, até porque eu não tenho spoiler das suas impressões do que que você tá jogando aí. Ah, sim, então cara, eu vou pegar um jogo até um pouco obscuro, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, até que ele foi dado pra mim pela Epic Game Store, que é a outra aí, patrocinadora não oficial do programa, que de vez em quando ela aparece, mas eu acho que esse jogo ele tava de graça, assim, já no momento dessa gravação, essa não é uma dica, porque já não tá mais de graça e no dia da publicação... A dica é, fiquem de olho na Epic Games, porque é jogo toda semana, sabe? Exatamente, fica de olho sempre. Eles botam coisa muito ruim, mas eles botam coisa muito boa lá também, de vez em quando. E esse jogo é uma grata surpresa, é um jogo chamado Crying Sons, que é um jogo independente, e eu peguei lá porque tava dizendo que era de estratégia e uma mistura de estratégia em turnos e o que eles chamam de Real Time with Pause, não sei se tá ligado nisso, que é tipo do Baldur's Gate, por exemplo, que você tá em tempo real, pode pausar, e aí pra controlar o que você vai fazer, e depois solta o pause e as coisas acontecem. E aí eu peguei lá, sem muita esperança, porque eu ia colocar esse jogo pra ser meu jogo de... pra jogar ouvindo podcast. Como eu recomendo o consumo desse cast, é a forma como consumiria outras. E aí, de fato, virou isso, e não sei o quê, mas a trilha sonora do jogo é bem legal, eu desligo a música pra jogar ouvindo podcast, mas a música desse jogo é bem maneira e tal. E, cara, eu fiquei muito surpreso, porque, assim, em termos de jogabilidade, esse jogo faz uma coisa interessante, e em termos de tom, esse jogo faz uma coisa interessante. Eu vou começar pelo tom dele, e pela trama, porque ele é um jogo que se passa num universo, assim, numa galáxia distante, você tá na borda desse universo. Você acorda, você é um clone, e aí um robô fala pra você, olha só, você é um clone do maior almirante da história do Império, e você tá nessa nave aqui agora, porque a sua outra iteração morreu, e agora a gente ativou você. Então, basicamente, você é imortal, porque você, tipo, tá sempre morrendo e renascendo, sabe? Cara, que interessante. Exato. Veio parecido com a Raider Evangelion, mas enfim. Mas aí, tipo, então, já começa assim, e aí, cara, essa parada desse Império, você vai descobrindo rapidamente na história, tem uma pegada meio fundação do Asimov. Não sei se você leu essa parada, eu li, não terminei de ler ainda a fundação, eu tava no primeiro livro ainda, mas, tipo, no sentido que é parecido pra mim, é tipo assim, você é o cara desse Império, só que aos poucos você começa a descobrir que talvez o Império tenha já sucumbido, e ninguém sabe, sabe? Então, tem aquela noção bem de fundação, que é tipo, às vezes o cara tá tão longe do centro do Império, que ele acha que tá rolando uma coisa que já não tá mais rolando, sabe? Então, você não sabe exatamente se você tá a serviço de uma facção que ainda existe ou que não existe, e aí tem outras facções na internet, tipo, não, internet, tem outras facções no universo, e todas elas estão meio que tentando lidar com a situação ali, porque tem um outro elemento maneiro que eu achei também, que é tipo, esse Império Galáctico, ele existe há 700 anos, o que também é uma parada muito fundação, e ele tem casas de nobres dentro, assim, dele, que funciona, mas é uma casa, domina, porque é um Imperador que ele conseguiu um jeito de se tornar imortal, então, teoricamente, o Imperador tem 700 anos. E aí, tipo, e ele que desenvolveu umas máquinas que, tipo, começaram a controlar toda a produção da humanidade. E aí, isso também parece uma outra parada de Asimov, porque as máquinas, elas têm um sistema que se chama Rubicon, que é, tipo, meio que uma referência ao Rubicão de Roma, que era o rio que margeava a cidade de Roma, que nenhuma legião poderia cruzar o Rubicão, sabe? Porque isso significaria um outro estado em Roma. Eu achei maneiro o nome da parada ser esse, porque esse programa é meio que as leis da robótica, das Asimov, sabe? São conjuntos de programações que garantem que essas máquinas serão subservientes aos humanos e não irão fazer nada com vontade própria, sabe? E aí, tipo, tem essa parada também, e essas máquinas, elas começaram a controlar toda a parada, tipo, a gente dependia delas pra agricultura, pra organizar nossas cidades, pra organizar nossa viagem interplanetária, pra organizar tudo, e um dia as máquinas todas colapsaram. Então, a sociedade do universo tá indo toda pro cacete, tipo, tá todo mundo morrendo, tá sendo um genocídio inacreditável, e você não sabe se é um problema da periferia do universo que o império ainda não resolveu, ou se significa que o império todo caiu por causa da queda das máquinas, sabe? Então, é um mistério... Cara, que absurdo de foda. É um mistério muito instigante. Essa premissa toda é melhor que todos os filmes de ficção científica que eu vi nos últimos 10 anos. Exato, cara! É muito maneiro isso. E aí você vai navegando essa parada, e eu fiquei tipo, caraca, é bem maneiro esses conceitos que os caras tão colocando, e aí, na parte da jogabilidade, ele é, fundamentalmente, ele é um roguelite, sabe? Ele tem uns elementos, assim, de rogue, mas não é tão pesado, assim. As runs são mais fáceis, eu acho que são menos punitivas, assim, as runs que você faz, mas ele tem esse esquema de, tipo, se você morre, você volta pro começo, e se você passa de um sistema, você volta meio que pro começo também, de certa forma. E aí, tipo, aí o jogo, ele tem dois negócios diferentes, dois elementos diferentes. O primeiro é na exploração, que você vai indo de sistema a sistema, e você consome recurso de... a cada pulo de sistema em sistema que você vai, você gasta um recurso. Então, você não pode sair explorando indiscriminadamente, sabe? Você tem que meio que pensar pra onde você vai, só que tem um mecanismo de risco e recompensa, porque quando você vai, você pode encontrar alguma coisa que te dá dinheiro, ou te dá combustível, ou te dá soldados e tal, e você pode cumprir missões no solo, que é basicamente, é automatizado. Você coloca a equipe que você quer que vai resolver a parada, e os caras vão na terra, e aí você depois recebe um report de quantos soldados você perdeu, e etc. Mas você consegue recursos com isso. E aí tem a parte mais ativa da jogabilidade, que é quando você encontra uma nave hostil inimiga, né? Você tá lá na sua fragata gigante, e o inimigo aparece com uma nave gigante também. E aí o combate, ele é como se fosse um... é um grid com hexágonos, e você... Ficam as duas naves, uma de cada lado. Aí nesse grid com hexágonos, você pode colocar as suas... Você pode colocar as suas frotas. E aí tem um esquema meio Fire Emblem, por exemplo, que os caças são bons contra os drones, os drones são bons contra os corvetes, e os corvetes são bons contra os caças, sabe? É basicamente isso. Mas aí tem vários tipos diferentes de caças, e todos os outros têm tipos diferentes, e cada tipo tem tiers diferentes, então tem uma certa variabilidade em relação a isso, e aí tem outros sistemas atuando ali que influenciam também, e é tudo muito bem executado, e aí você realmente tem esse esquema de real time with pause. E aí basicamente, cara, o combate, ele funciona da seguinte forma. O objetivo é simplesmente você ocupar o campo de batalha de uma forma que seja defensiva e ofensiva na medida certa, pra impedir que o cara chegue com as naves dele na sua nave, e o cara, e a inteligência artificial inimiga, vai provavelmente tentar impedir que você chegue na nave dele com as suas naves. E aí geralmente o fiel da balança é o quê? Ou você consegue sobrepujar o cara no campo e leva as suas naves na direção da nave dele, que aí vira um massacre, ou você usa as armas da sua nave, que aí esse é um outro sistema, que ela funciona com um esquema de timer, sabe? Ela vai carregando uma barrinha, aí quando carrega você dá um disparo, e aí tem armas que servem pra você modificar o campo, por exemplo, você pode explodir alguns hexágonos, ou causar um efeito tipo de hacking em alguns hexágonos, pra prejudicar as frotas dos inimigos e tal, ou elas causam dano direto na fragata inimiga. Então é uma coisa muito frenética e muito viciante, porque você tá o tempo todo, as suas naves tão indo e sendo destruídas e voltando, e você tá sempre numa guerra de atrito com o seu inimigo, pra ver quem é que consegue tirar mais vida do outro e preservar a própria vida até ganhar, sabe? Então é um sistema de combate, de estratégia por turnos, mas que tem uma urgência muito interessante, sabe? Eu achei esse jogo muito bem bolado, e as duas coisas fecham muito bem umas com as outras, você tá instigado pelo mistério a descobrir o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo você tá instigado pra conseguir mais recursos, pra melhorar a sua nave, pra conseguir mais frotas, pra conseguir mais armas, pra conseguir mais dinheiro, pra comprar mais upgrades, sabe? Então tipo, uma coisa tá sempre puxando a outra e tá sempre te puxando pra frente, e eu ainda não zerei, eu tô, sei lá, no terceiro sistema, e aí cada sistema que você avança muda o tipo de inimigo que é, tipo, no primeiro foi uns caras que eram tipo um meio Mad Max do espaço, assim, sabe? Os caras meio improvisados e tal, que roubavam as cargas inimigas, aí no outro era uma religião, que essa, cara, essa era muito foda, que era uma religião que cultuava os robôs, e aí quando os robôs desligaram, a parada virou um culto da morte, que era tipo assim, a razão pela qual os robôs desligaram é porque nós não sofremos o bastante, então nós precisamos sofrer cada vez mais pra que eles voltem e sobreviva alguém, sabe? Cara, que absurdo tudo, muito foda. Eles ficam se auto-flagelando, tipo, vários NPCs que você encontra dessa facção, eles simplesmente entregam, tipo, todos os recursos que eles têm só pra eles morrerem mais rápido, sabe? Tipo, é uma parada perturbadora pra caralho. Cara, tu sabe o que é que fez esse jogo de dev e tal? Não, não sei, vou dar uma pesquisada rapidinha aqui em tempo real. Ah, porque é bem maneiro, não pergunto se os caras têm tradição com esse tipo de jogo, porque não só parece legal em termos de gameplay, mas especialmente essa casa de narrativa parecem muito boas aí, as facções, a construção do mundinho e tudo, eu tô muito, muito intrigado, parece o tipo de jogo que eu gostaria, ainda mais depois que eu fiquei mais fissurado em Fire Emblem mesmo, nesses joguinhos de combate assim, ele já falou em outros episódios sobre como eu tô gostando de JRPG no geral, então parece o gameplay que eu gostaria de jogar e com uma história dessa, então, matou papai aqui. É bem maneiro pra eles, eu não sei se ele vai conseguir fechar isso bem ainda, eu pesquisei aqui, é da Outshift, ele foi lançado pela publisher daquela Humble Games, sabe? Que tá ligado com aquele Humble Bundle, essa galera. Cara, eu nem tinha ouvido falar não, muito maneiro. É, ele foi lançado até pra iOS e Android, faz sentido, ele tem, realmente ele tem um sistema que poderia funcionar muito bem no mobile, porque dá pra pensar em tudo o que ele faz, você só usa o mouse, então é total tela de toque, assim, esse esquema de jogo. Mas, pô, é um jogo muito bem amarrado, cara, muito bem pensado, e é muito interessante o que a galera tá conseguindo fazer dentro desse gênero de roguelike e roguelite. Claro que Hades é meio que a frente, talvez, da vanguarda do que tá fazendo com esse gênero, e esse jogo não consegue chegar nesse nível de sofisticação, mas eu acho muito interessante o que estão fazendo, porque eles não tão batendo a cabeça contra a parede, fazendo a mesma coisa sempre, esperando que a galera compre sempre, sabe? Eu acho que por ser um gênero muito ligado ao mercado indie, esse de roguelike, eu acho que nesse ambiente tem uma paixão e uma possibilidade material até mesmo de inovação muito mais forte, sabe? Do que o AAA, por exemplo. Com certeza, nossa. Antes da gravação até, a gente tava falando, não sei se foi na live que a gente gravou mais cedo no canal do Aquele Cara no YouTube. Ah, a gente tinha até prometido que ia trazer o Dome pra cá, mas é o que você batizou de Aquele Sunday. Exatamente. Porque é o nosso domingão de produção, porque antes de a gente gravar essa aqui, a gente tava jogando Rogue Company ao vivo lá no canal Aquele Cara, e aí a gente já aproveitou, vamos tentar tornar, pelo menos na medida do possível, uma tradição nossa, fazer a live e depois já emendar a gravação do podcast. Exatamente. Que a gente já vira um super domingo divertido. Exatamente. Fica um... Fecha um dia da semana pra isso, e aí toda a produção anda do canal. Mas por que eu puxei o seu negócio? Ah, é que eu não sei se eu tava falando durante a live ou entre as gravações, que esses gêneros de jogos que, por exemplo, pegam o que Destiny fazia e tentavam adaptar, como eles ocorrem geralmente num espaço muito AAA, eles não se permitem inovar muito. Então, é uma coisa que os caras, eles tentam... É aquele meme do... Posso copiar o seu dever? Tá, mas não faz igual, sabe? Porque, tipo, eles tentam muito... Pô, vamos fazer Destiny, mas sem Destiny. E aí chega no... Sei lá, no rococó dessa porra, que é os caras desenvolvendo o Anthem, que era um clone de Destiny, e os caras não podiam nem falar de Destiny no estúdio, porque os caras falam putos, sabe? Então, tipo, eu acho, em contrapartida a isso, essa parada que a gente tá falando do jogo, likes, como eles ocorrem num ambiente independente, eu acho que a galera tem esse espírito mais de, tipo, beleza, esse é o gênero que tá fazendo sentido, vamos fazer ele, porque a gente vai atrair olhos pra cima. Mas, pô, como que a gente pode fazer isso, só que de um jeito diferente? E aí eu sinto que... E aí o PC é muito bom nisso, cara, porque você consegue pegar jogo nessa vibe muito barato, nessas promoções que tem sempre no Steam, ou até no caso do Crying Suns, que eu peguei de graça na Epic, né? Então, é sempre bom ficar de olho, se você tem um PC minimamente razoável, porque essa é outra vantagem, eles não demandam uma placa de vídeo absurda. Deve ser bem leve esse aí mesmo. É, pô, se saiu pra Android, exatamente. Deve ser leve esse jogo. E ele é muito bonito, cara, o estilo dele é muito bem resolvido, é tipo meio que uma mistura de pixel art com um 3D meio pixelado também. Ficou uma parada muito bom gosto, assim, eu acho. Ele realmente funciona muito bem. Cara, dando uma premiação em um pitaco que ninguém pediu e certamente não tava pré-combinado nem nada, mas eu tô declarando e dando prêmio agora de todas as edições do podcast que a gente já fez. Esse foi o jogo que foi apresentado que eu mais fiquei com vontade de jogar e que eu mais me orgulho de a gente ter trazido, porque é mais legal você ter trazido um jogo menor, entre aspas, né? Um meio indie, assim, com ideias tão interessantes. Fiquei feliz mesmo. Aposto que quem tá ouvindo achou interessante também, porque eu certamente achei. Tenta aí, tenta achar, se vocês verem, vamos ver quanto que ele tá no Steam sem desconto. Quanto você diria que vale a pena pagar nisso aí, do que você sacou? Porque você pegou de graça e tal. Eu peguei de graça. Cara, eu acho que uns 30 reais no preço total seria justo e qualquer coisa abaixo disso eu já acho válido se você se interessa pela premissa, sabe? Cara, incrível. É 47 e 49 sem desconto nenhum. Ah, tá bom, hein? Tipo, não tá muito distante, você falou. Dá pra baixar a demo. Então, acho que baixa a demo, vê se você acha maneiro e aí fica de olho nele, cara. Tipo, no Steam, com certeza vale muito a pena. Você bota na sua wishlist, que aí ninguém te avisa por e-mail quando tiver em promoção. Ah, direto. Summer Sale, essa esfera que mais tem. é botar quase todo o catálogo com algum tipo de desconto lá. Não, e quando você... Tem certos jogos no Steam que você olha pra ele e você sabe que ele vai estar em promoção. Esse jogo aqui tem mó cara de que, tipo, a primeira liquidação grande do Steam, que aí eles botam assim, liquidação grande do Steam é vamos botar uns 20 medalhões aqui com preço descontado, aí vamos botar uns 50 jogos um pouco mais antigos, mas que são mais pra AAA com preço bem maneiro, e aí vão botar uma caralhada de índio. E aí, nessa hora dos índios, esse jogo certamente vai estar lá no meio. Então, fica de olho aí que é tranquilo. E dois em um. Fiquei com vontade de jogar isso, fiquei com vontade de reler o fundo da ação também. Porra, é bem maneiro. Bem interessante. Melhor pedido possível. E vamos passar aqui, então, já nessa onda de recomendações. Uma coisa que a gente sempre gosta de fazer é, porra, eu tô me esforçando aqui pra... Fiquei me perguntando. Eu deixei em silêncio, que eu falei, o Dudu vai sentir que é a hora do principal e eu quero ver como ele vai puxar. Ah, cara, tem sempre algum assunto que amarra tudo. E ele sempre emerge organicamente em nossas mentes. E no caso, agora foi esse. Falando de recomendação, eu vou trazer um assunto que a gente geralmente fala muito em off, nas lives, a gente de vez em quando tanja isso, mas eu acho bacana... Teve uma quase palhinha, né? Na live do Rogue Company, que você estava falando de puxar os assuntos lá. Chegaram a perguntar, mas fizeram com a gente com um podcast. Exato, exato. E basicamente a gente vai recomendar coisas que a gente assiste, canais de YouTube especificamente, mas não se limita necessariamente a isso. E falar um pouco, cara, porque também não tem só como criticar, tem muita coisa que é bacana que as pessoas devem assistir. Eu acho que se as pessoas assistem coisas boas, elas se tornam mais críticas em relação às coisas ruins, sabe? Tem muito isso. Quando você ouve uma parada que é muito maneira ou você assiste uma parada que é muito maneira, quando você volta para uma outra coisa que já não é tão maneira assim, você fica, porra, isso já não está mais me pegando como antes. Então, fala aí, cara. Faz o gancho que a gente estava falando agora do One Piece e tal, que você viu que eu estava dando nota boa porque está bom mesmo. Porque eu estou vendo um monte de série ruim do outro lado e é que bom que tem a série boa para me lembrar do quanto que eu acho que eu não quero ver tipo Witcher. Tanto que eu não voltei a ver, espero não voltar a ver os episódios porque eu sei o que me diverte. O meu Witcher é a Preacher Season 4, cara. Essa aí eu estou desesperado de ter que voltar para essa parada. E é um horrível lembrete de você saber que tem alguns episódios vistos porque aí você fica, pô, será que eu deveria fechar essa parada? Exato, exato. Será que não? Mas onde não tem esse sentimento são nos bons youtubers e bons produtores de conteúdo e coisas que só trazem alegria para o nosso dia a dia. E eu ia até aproveitar o ensejo de um gancho que se levantou ali que uma das coisas que me felicita toda semana quando a gente vai gravar faz parte até do pitch dos primeiros debates quando a gente estava estruturando e pensando como é que ia ser aquele cast e essa vibe de tentar trazer você abre a internet hoje em dia tanta toxicidade tanto papo negativo tanto take ruim tanta gente botando para baixo coisas que deveriam ter sido feitas para nos divertir para você não enlouquecer com esse mundo absurdamente falido que a gente tem ao nosso redor que a gente precisa habitar todo dia e a gente poder ter de plataforma um podcast para recomendar coisas legais e tentar fazer o dia das pessoas um pouquinho melhor através disso eu acho uma coisa muito maneira e aí quando a gente estava discutindo e caçando o tema de episódio essa ideia da gente poder pegar criadores que ou a gente é diretamente influenciado indiretamente influenciado ou puramente que a gente gosta de ver e torna um pouquinho melhor nosso dia eu achei que isso aí daria realmente uma coisa boa para a gente compartilhar e celebrar e ficar feliz conversando e espero o pessoal ficar feliz ouvindo também tanto que estava até perguntando já e botando de pontapé inicial aqui sabe um acho que eu nem lembro se eu cheguei a te falar em off ou não mas quase que todo dia eu tenho visto e é uma alegria para mim até amarrando com a temática do JRPG é que quando eu comecei a mergulhar e a gente já teve aqui alguns episódios falando sobre jogando Final Fantasy 7 depois o 9 e falando um pouquinho do remake e tal e como é que eu estou descobrindo e passando pelos capítulos de Final Fantasy um cara que é um especialista apaixonado e eu já gostava dele antes disso mas o fato de ele ter um conteúdo dedicado muito bom a isso no canal principal dele é o Pro Jared cara ele tem vários e vários vídeos de Final Fantasy porque ele ama de paixão são muito bons muito bons mesmo sim ele cobre bem são vídeos grandes são vídeos complexos em que ele consegue misturar bem o subjetivismo e a experiência pessoal e a importância que o jogo tem na formação dele como jogador e como pessoa com informar mesmo e milsar bem as mecânicas e trazer o que o jogo tem de bom e o que ele tem de ruim então antes mesmo de eu já vi os vídeos de jogos que eu não joguei tipo Final Fantasy 4 eu espero algum dia visitar mas eu nunca joguei mas eu vi o vídeo dele e foi muito bom ter visto porque me deixa com vontade de mergulhar nesse universo que ele ama tanto quando eu acabar de jogar o 9 que eu estou jogando agora depois eu certamente vou pegar algum outro mais antigo também talvez o 6 não me comprometo publicamente com isso ainda mas já vi o vídeo dele do 6 também e tal então cara eu acho muito legal eu gosto muito do ProJarid como um todo lembro de ver série dele um dos poucos let's play playthroughs inteiros que eu vi foi uma série dele jogando Pokémon Nuzlocke que é aquela forma doida de jogar Pokémon que você aplica eu cheguei a te falar disso mas de todo modo eu explico para os ouvintes que é legal que é você jogar Pokémon com as regras muito específicas do tipo se o seu Pokémon desmaiar em combate você é obrigado a tirar ele da sua equipe para sempre como se você tivesse morrido então é tipo um Pokémon mais radical é muito maneiro ele fez uma série jogando Pokémon me divertiu pra caramba eu vi ela inteira ele tem muitas séries que são nesse sentido meio que um desafio sádico em relação aos jogos que por exemplo ele jogou alguns jogos clássicos de Nintendinho versão randomizada não sei se você chegou a ver algum desses eu não cheguei a ver mas eu tô ligado que existe é aí ele jogou tipo Zelda randomizado e era tipo as paradas que ele achava que ia estar no lugar não estavam e aí é um pesadelo absurdo pra ele é muito maneiro eu vejo bastante o ProGero também eu acho que o legal nesses reviews dele especialmente de Final Fantasy que acho que são talvez os melhores em termos objetivos do que ele vem fazendo porque é o projeto mais recente dele de fazer a série de Final Fantasy toda tá em andamento ainda tá em andamento acho que o último que ele fez foi o 7 ele tá se preparando pra fazer o 8 exatamente e o que eu gosto é que ele tenta contextualizar o impacto e o peso que a parada tinha na época com a experiência de jogar agora e aí ele até dá uma pincelada de tipo se vale a pena se jogar agora ou se vale a pena jogar a versão original ou algum port porque os Final Fantasy eles tiveram os lançamentos lá no Nintendinho no Super Nintendo no Playstation só que vários deles foram relançados através dos anos em outras versões tipo Final Fantasy 1 saiu pro GBA saiu pro Playstation 1 sabe e com gráficos atualizados tem um port vagabundo tem um port bom ele normalmente toca nisso tudo até pra você que tá chegando agora tipo eu essa é o tipo de informação bom e necessário mesmo tipo qual versão do jogo que eu deveria pegar agora se eu quiser ter a melhor experiência mas se eu quiser sacar como é que era o contexto da época como é que era o original então você meio que recebe o quadro completo e eu acho isso muito bom mesmo um bom serviço mesmo de diversão e informação misturada eu realmente gosto bastante disso eu gosto dos gameplays dele também eu acho que ele joga direitinho ele fala ele é engraçado e os jogos que ele escolhe pra jogar são na maior parte das vezes eu acho que são acertos eu gosto muito de assistir os jogos daqueles dungeon crawlers antigos tipo que era que você apertava pra frente aí o cara ele andava num grid sabe assim você tipo explorando só a exploração de masmorra ele fez um recentemente de um remake talvez não oficial que fizeram de Daggerfall que é o Elder Scrolls 2 eu acho o Daggerfall e ele tava jogando esse tipo de jogo que eu acho maneiro mais de ver do que de jogar sabe então eu meio que com os vídeos do Pro Gerald muitas vezes eu meio que me sinto como se eu estivesse entre aspas jogando uma parada que eu se eu fosse parar pra jogar eu não teria saco sabe porque é muito arcaico é muito tem coisas que são melhores que mais a minha praia que eu prefiro perder meu tempo jogando mas pô se eu vou assistir o cara meio brother aí assistindo jogando acho que tem uma vibe maneira cara nesse não pode falar fala aí não que só ia puxar uma experiência interessante até que talvez amarre na narrativa toda porque é até curioso falar disso agora 2021 que tá ridiculamente consagrado e bem aceito no mention em ser youtuber e tudo mais mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com videogame vai mais de 10 anos atrás aí também tinha um consenso da tanto com quem trabalhava mas com boa parte quem consumia também de achar que youtube podia ser uma mídia inferior e tal não a sua forma ideal de consumir conteúdo e muito do ponto de virada de quando eu comecei a gostar de assistir youtube foi muito nessa pegada que você levantou agora de você jogar com um brother sabe e eu acho que isso é uma parte muito importante de quando você começa a gostar de um criador de conteúdo é essa pegada da pessoa que tipo ou joga de um jeito parecido com você ou você consegue se imaginar jogando com essa pessoa tá te dando um steak parece o seu amigo que foi na locadora e tá te contando como é que foi jogar tal jogo você fica meio mesmo sem conhecer a pessoa como certamente não conhece o pro jared mas passa essa vibe de virar brother mesmo eu acho muito legal isso do criador de conteúdo sabe isso é uma parada que é uma coisa até meio revolucionária do youtube cara sim porque ter esse gancho como é que você faz pra você começar a gostar de youtuber qual é o gancho pra você abraçar essa mídia e pra mim é totalmente nessa pegada é você ir experimentando gente até você ver alguém que cara o senso de humor dessa pessoa tá ressoando bem comigo o gosto dela pra jogo ou bate com o meu ou tá agregando coisas interessantes pro jeito como enxerga o videogame então quando tu consegue pegar esse fio abre uma porteira que tu vai começar a achar um monte de youtuber como provavelmente que você ia falar agora e eu acabei te cortando originalmente eu ia pensar nesse sentido nessa pegada parecida porque tem fazer um apanhadinho que tem uma galera que faz conteúdo de videogame que tá meio no pro Jared verso que eu acho legalzinho que vale esse estado que é por exemplo o PBG que é o Peanut Butter Gamer que é maneiro tem o como é o nome daquele cara Space Hamster que é maneiro e o melhor deles pra mim que é o Brutal Moose que é que eu acho bem maneiro o conteúdo especialmente os vídeos dele de culinária que eu acho que é outro ponto como transcende depois eu vou puxar isso também mas sim é muito bom você guarda a pessoa ela começa a atacar em outra área você entra pelo Jared verso dos videogames e de repente você tá vendo vídeo de culinária do cara fazendo review do Brutal Foods então maravilhoso muito foda eu nunca fui muito do estilo de vídeo tipo vlog sabe que não que seja o Brutal Foods não é um vlog nem o Pro Jared mas tipo esse tipo de exploração que vai um pouco além do que porque por exemplo o conteúdo principal do Brutal Brutal Moose é tipo review de jogo alguma coisa assim uma parada mais produzida sabe e aí a parada da comida é um negócio mais zoado assim que ele faz mais rápido um conteúdo que ele faz mais simples e é divertido mas eu gosto desse tipo de conteúdo assim que você vai expandindo um pouco é bem essa parada você já gosta do cara e você pô vou saber um pouco mais do cara ver o agregado ali dele e tal isso é bem maneiro do YouTube eu acho que é uma das paradas que são mais bacanas em comparação por exemplo com TV por exemplo porque era meio que só o programa tá lá e você acabou sabe você só tinha essa experiência com o programa e agora você pode ter uma experiência que é muito mais livre o cara pode do nada o Pro Jared pode fazer cooking o Pro Jared sabe vai ter lá o programa de culinária dele e o Pro Vídeo pra assistir sabe vamos ver de qual é pelo menos exatamente tanto que uma prova disso e eu vou passar rapidinho por alguns brasileiros que é curioso é uma jornada eu sei que não é muito não vale pra todo mundo porque por exemplo tendo o canal do aquele cara eu sempre pensei pô até pra me aprimorar eu tenho que ver o que os outros estão fazendo aí pra ter um norte geral ver quem que o pessoal tá consumindo como é que tá a produção e tal e nisso eu comecei a ver mais gente brasileira mesmo pra ver pô como é que é o YouTube de games no Brasil e nessa eu entrei meio que tipo primeiro pra estudar e é um dos maiores mesmo mas depois eu entrei nessa pegada de gostar também que é o Velberan é um cara que eu vejo bastante que comicamente também tem um canal de culinária e que caiu nessa exata situação eu vi tanto o Velberan falando de jogo antigo de coisa que de repente eu fiz o canal lá bom de garfo e cara diariamente eu vejo ele comendo normalmente às vezes eu tô até jantando eu falo vou meter um bom de garfo pra ver deixa eu ver o que o cara tá encomendando aí na iFood e comendo e fazendo review e virou parte da tradição aí entrou como objeto de estudo e agora virou minha vida ficar vendo o cara comendo lá também mas e transcendendo indo além do do estudo também cara um dos mais talentosos que eu mais gosto de ver do Brasil hoje é o Ragazo o cara tem um canal ele tá com mais de dois milhões de inscritos agora se não me engano acho que é por aí e ele faz com uma pegada mais infantil mas sem tá tratando o público como idiota nem nada e eu acho não é certo comparar com com o PBG porque não tem na pegada não é parecido não mas o PBG eu sinto também que ele é meio family friendly sabe que é um negócio que todo mundo pode ver amorzinho meio bobo e tal e eu gosto de essa esfera que eu e você nós somos dois porcos imundos cheio de palavrão e sarcasmo e podridão em todo canto mas também tem a galera que produz a parada numa boa e eu gosto desse conteúdo meio feel good às vezes também e aí eu acho legal que tem a gente no YouTube que faz esse papel não vou dizer necessariamente de um educador assim mas é uma coisa que você poderia deixar seus filhos vendo e sabe que está recebendo um bom exemplo ali e tal então gosto de gente que traz esse conteúdo mais wholesome então o PBG numa vertente americana eu sinto que traz essa bobeira numa boa e o ragazzo aqui eu sinto que ele cobre videogame de um jeito bem feliz e legal e me sinto bem de recomendar para as pessoas porque é uma coisa que eu vejo e me sinto bem vendo eu penso muito pô se eu tivesse filho eu deixaria numa boa vendo o conteúdo dele ali também curtindo videogame um outro pilar de conteúdo de YouTube que eu acho que é maneiro que permite uma profundidade maneira são essas pessoas que fazem reportagens ou ensaios bem aprofundados videogame muito maneiro aí nessa esfera tem dois em particular que eu sempre assisto quando eles publicam alguma coisa que um é o Super Bunny Hop que é um canal um cara americano ele é da Georgia e de Atlanta a capital da Georgia e ele basicamente ele faz reportagens sobre videogame ou ultimamente ele tem feito mais reportagens ou então análises assim muito profundas ele produz uma coisa muito profunda e por isso ele posta pouco então eu diria que sai um vídeo dele por mês às vezes até um pouco mais o intervalo dependendo do tema mas cara lá você encontra no canal dele e nesse episódio especial a gente vai colocar todos os canais aqui na descrição e tal pra facilitar se você quiser e aí tipo a parada pra mim que eu acho mais fascinante é que ele consegue ter uma variabilidade muito grande e ele consegue pegando o que a gente tava falando antes de imprimir a personalidade dele ele consegue imprimir muito a personalidade dele dentro do trabalho jornalístico que ele faz sabe porque quando ele critica um jogo você sabe que ele tá pegando se você acompanha o canal dele você sabe que tipo tem coisas que eu assisto lá que ele tá rasgando mó cedo que eu penso cara isso é muito o nome do cara é George né eu penso cara isso é muito George sabe não é uma parada que eu vou gostar mas eu sei que ele gosta então eu tô vendo pela perspectiva dele sabe ele sabe comunicar muito bem as coisas que ele gosta ele é o tipo do cara que por exemplo ele zera constantemente ele faz isso pelo menos uma vez por ano ele zera Metal Gear Solid 3 aquele esquema de tipo você não matar ninguém sabe você só evadir as pessoas e no máximo no máximo você deixar o cara incapacitado no chão então tipo ele é totalmente neurótico assim dos jogos e tipo ele se amarra esse cara de Kojima pra cacete e tal e ele faz umas reportagens iradas tipo por exemplo ele fez uma sobre como que era a cena de jogos na Alemanha Oriental sabe tipo durante a queda da União Soviética assim ele fez ele faz umas coisas sobre jogos experimentais ele tem uma série que ele chama de jogos da minha inbox Games from my inbox que é tipo coisas que ele recebe porque como ele é um produtor de conteúdo de videogame ele tá nessas paradas de tudo de assessoria né então ele recebe várias paradas de jogos mega experimentais independentes que tipo ele pega só os jogos que ninguém tá falando sobre e aí se ele achar um vídeo sobre o assunto ele já nem faz mais sabe ele só fala de coisas muito desconhecidas assim e só umas paradas muito experimentais então eu acho que esse é um canal bom pra você seguir pra você sempre ter uma coisa assim ou é uma crítica bem aprofundada de um Dark Souls que ele vai bem fundo na mecânica ou é uma reportagem sobre uma coisa que você talvez nunca tenha nem parado pra pensar então que eu acho que engrandece o seu horizonte ou é uma nerdice fodida dele de algum jogo tipo bizarro que ele tá rasgando mó cedo porque é a parada mais nerd possível por exemplo o último jogo recente que ele pagou esse pau absurdo e é um jogo que eu acho que até você jogou e não gostou muito achou nada demais é aquele Star Wars Squadron talvez aquele de nave nossa que dor cara exatamente mas olha só a diferença é a hora que eu odeio ser seu amigo porque eu não pensava nesse jogo há muito tempo agora você me fez relembrar o tempo que eu joguei mas olha só a diferença você jogou no Play 4 certo? sim exato ele tá jogando a parada no VR fodido de computador tinha uma parada mega ultra configurada então pra ele tá sendo tipo meio que a realização de um sonho de infância até entra na parada do jogo ruim tá sendo a realização da promessa daqueles jogos tipo X-Wing vs Sci-Fighter sabe que tinha da LucasArts dos anos 90 e aí pra ele esse jogo é o que esses jogos estavam tentando fazer na época mas não dava e agora dá pra fazer por causa da tecnologia sabe então tipo eu entendo muito o seu lado pode funcionar eu entendo muito o seu lado mas aí pra mim eu nunca jogaria com o lado dele porque eu não tenho um PC absurdo eu não tenho um sistema de VR absurdo nem vou comprar um sistema de VR absurdo custa mil dólares sabe eu não vou fazer nada disso mas eu acho interessante que tem a gente explorando videogame nessas fronteiras bizarras porque tipo faz parte de engrandecer é até uma parada que a gente quer fazer aqui que é tipo engrandecer a perspectiva das pessoas pra longe desse miasma entediante que é só os lançamentos AAA e tal e porra cara a última vez que isso rolou pra mim eu tô tomando dano disso até hoje talvez você também talvez até mais porque você jogou foi Cyberpunk sabe que é tipo caraca maluco eu só falava disso e agora já ninguém vai falar disso sabe o luxo ele virou um nada pra mim é porque eu me livrei do fardo até eu já joguei já zerei e toquei minha vida eu não penso nisso todo dia até paguei o jogo do Playstation e tal talvez daqui a muito tempo eu revisite ele quando ele tiver com um monte de patch se falarem que mudou tudo chegou outro conteúdo mas eu tenho o luxo de ah legal eu fiz a série eu não odiei não cara é só triste por tudo que aconteceu por todas as polêmicas mas porque o jogo talvez se eles tivessem trabalhado mais uns dois anos nele ele tinha potencial de ser algo especial ele não é nem um pouco especial ele é um jogo que tem seus momentos aqui e ali mas nada demais nem entra tanto em Cyberpunk pra não tirar a good vibes e o outro que eu queria recomendar rapidinho também nessa área desses ensaios longos é um canal chamado H Bomber Guy H Bomber Guy o canal e o cara ele faz um conteúdo que é meio assim é difícil de recomendar pra um público só porque ele tem muito vídeo de videogame e são muito bons e são muito longos e muito aprofundados tipo ele tem um chamado Bloodborne é Genial e aí ele explica tipo por que ele acha Bloodborne genial durante duas horas sabe e no meio disso tem uma análise de Dark Souls de Demon's Souls de Dark Souls 2 sabe tipo tem toda uma contextualização histórica da produção da From Software especialmente nessa série até culminar no Bloodborne que é muito interessante mesmo que eu discorde de alguns aspectos que ele levanta mas é muito interessante ele fez um sobre aquele jogo Pathologic que eu não sei se você tá ligado que é um jogo mega experimental bizarro tipo acho que não é um jogo de PC do leste europeu bizarro e agora saiu o 2 que na verdade o 2 é um remake do 1 só que bem feito sabe é meio tipo Evil Dead 2 em relação ao Evil Dead 1 sabe ele é um remake mas é muito interessante a sequência e aí tipo é um jogo que é muito fascinante Pedro César aí pra citar o nosso convidado interior se amarra pra cacete ele acha que é um jogaço e ele explica também num vídeo de 2 horas e meia porque que o jogo é uma masterpiece e porra cara é assim se você quiser entrar de cabeça tem muito vídeo no Youtube e eu admiro muito o Youtube por isso sabe esses vídeos de 2 horas de o cara mergulhando num jogo só sabe eu acho muito fascinante até se você não se interessa tanto pelo jogo porque é só pra você pensar e esses vídeos te dão umas ferramentas muito interessantes pra você pensar os jogos que você tá jogando sabe mesmo que não seja o jogo que o cara tá falando você consegue contrapor os argumentos que o cara tá apresentando e tal e você consegue contrapor isso com os seus valores sabe de jogo e eu acho isso isso é um Youtube muito bom é uma forma que o Youtube contribui muito bem melhor dizendo pra criar jogadores e não tá funcionando evidentemente aí a gente vê porque é uma burra pra caralho infelizmente fazer o que mas tipo a galera que segue isso e consegue se informar melhor consegue se tornar um consumidor mais crítico e um jogador que exige mais e que joga coisas mais interessantes sabe então até por isso aí que a gente tá fazendo nosso pequeno esforço aí tentar recomendar algumas coisas interessantes ou divertidas ou interessantes pra galera pensar a jogu game de outra forma talvez a gente até passou rápido agora há pouco por isso que eu ia até falar também sobre se você vê especialmente o que eu falei eu trabalhando no Vox eu trabalhando naquele cara e pesquisando e vendo o que que dá resultado o que que não videogame tem uma coisa que é profundamente ingrata e tu tem um termômetro disso basta pra você ver do que eu tô falando é só você abrir a Twitch e você vai lá e vai navegar nos jogos mais jogados você vai ver isso é um padrão meio terrível e constante mas inevitável eu diria que é o seguinte vamos pegar agora a gente tá gravando isso aqui chegando aqui pra fevereiro de 2021 você sabe que fevereiro vai sair eu tava pesquisando isso vai sair por exemplo vai sair Persona Strikers vai sair Mario 3D World Bowser's Fury vai ter seus jogos de fevereiro você tem uma janela muito curta de tempo em que esses jogos são interessantes pro grande público eles saem e eles vão lá pro topo do Twitch dos mais jogados e aí vai sair um fluxo gigante de conteúdo deles em tudo que é canal em tudo que é site isso é o que vai chamar clique e aí passou uma, duas semanas 99% desses jogos caem no esquecimento porque você já passa pro próximo ciclo de cobrir os grandes lançamentos que estão chegando na semana seguinte na outra depois então o videogame é muito focado e a cobertura de videogame costuma ser muito focada em você cobrir o que que tá saindo agora e é isso e aí é o que você tava falando agora no YouTube e infelizmente o algoritmo por tabela por funcionar assim por ter tanto SEO você acaba priorizando quem tá fazendo isso mas mesmo assim muita gente consegue deixar de lado essa pressão por fazer isso pra trazer um conteúdo aprofundado em coisas que certamente não vai dar um fiapo desse retorno mas que te permite fazer o conteúdo pô pra valorizar uma coisa legal que deixou passar pra não ficar nessa como a gente já falava de décadas atrás nessa amizade que a gente chama de corrida da cultura pop que tu precisa fazer só o que tá saindo agora pô tá todo mundo falando dessa série de SEO essa corrida intensificou muito nos últimos tempos porque ela agora tá sobre o ritmo do algoritmo do Google e dos mecanismos de busca então agora tem essa a parada que em alguns podcasts em inglês que eu ouço a galera chama de videogame a galera chama de The Conversation que é tipo essa janela justamente essa janela de tempo no qual um assunto de videogame específico nesse exemplo que a gente tá dando é relevante pra ser conversado seja por causa de um lançamento seja por causa de uma notícia seja por causa de uma demo seja por causa de um escândalo seja por causa de qualquer coisa e aí eu gosto de gente que não cara vão dar uma olhada pro passado e isso na verdade é um gancho pra um pra um bom trabalho de novo obrigado pra um criador de conteúdo porque eu acho que ele amarra muitas coisas que a gente falou porque por exemplo tem esse lado da negatividade que era uma marca de como a internet e a cobertura de videogame era na época que esse criador que eu vou chegar surgiu que é o Angry Video Game Nerd porque na época tinha essa parada de você ter raiva dos jogos antigos e tal então ele criou esse personagem que é esse cara que tá sempre puto com jogos ruins da infância dele não sei o que e tal e criou uma legião essa é até a história de internet pra galera que é mais nova que por acaso eu tô ouvindo aqui não consumia tanto nessa época antes do YouTube o Angry Video Game Nerd já tinha uma base grande que começou com o Angry Nintendo Nerd quando a gente começou a ver e tinham sites que agregavam criadores de conteúdo antes do YouTube consolidar tudo numa coisa só você tinha várias pequenas tentativas de ter cada um ter seu portfólio de criadores e no caso o Angry Nintendo Nerd ele fazia conteúdo pro ele saia no Game Trailers que era um site que hoje em dia a galera que fazia o Game Trailers tá no YouTube você pode encontrar eles são o Easy Allies que formaram uma outra empresa eu tô meio confuso talvez só uma possível errada ou eu posso estar errado no conceito não era do ScrewAttack era do ScrewAttack mas o ScrewAttack era veiculado dentro do Game Trailers ah ok tá na verdade você até apontou uma coisa boa porque é exatamente o que eu tava falando só que agora tem dois graus de separação porque você tinha o player maior que talvez já fosse o YouTube na ocasião não sei se era mas tava crescendo sem dúvida aí você tinha o Game Trailers que era um player paralelo que tinha trailer de jogos e reviews etc e aí abaixo disso tinha uma produtora independente que era o ScrewAttack e aí tinha Video Game Vault tinha o Angry Video Game Nerd tanto é que no crédito dos vídeos antigos era produzido por ScrewAttack em associação ao Game Trailers ou o contrário sabe produzido por Game Trailers em associação ao ScrewAttack então era era tudo um ambiente de produção de conteúdo e é uma parada que pra mim e eu imagino pra você também continua bom até hoje e criou apesar de ser apesar de ser uma coisa datada claramente datada de uma outra época da internet e ser uma coisa baseada nessa negatividade de tipo ah eu tô puto com esse jogo mas acabou ficando tão é tão nostálgico é tão simpático e eu gosto tanto do James Rolfe que é o cara que produz que virou Wholesome cara então acho que virou sim o canal do Angry Video Game Nerd do Cinema Massacre no total é Cinema Sacre pra quem quiser procurar aí no YouTube mas vai estar o link lá embaixo é a parada é que tipo é tão é tão agradável esse universo que tipo ele fecha toda essa parada que a gente pegou porque a gente tem simpatia pelo cara que faz ele pega essa ideia da negatividade mas no final acaba acontecendo uma coisa Wholesome e que até é informativa porque ele pega uns jogos que tipo nem todos os jogos que ele joga são jogos conhecidos por serem ruins sabe às vezes tem um jogo que é tipo pô esse aqui é um clássico de ser um jogo ruim tipo Superman 64 essas coisas assim mas de vez em quando são jogos de Nintendinho que ninguém conhece então ele eu sinto que ele tá muito nesse nessa navalha entre a crítica e a homenagem sabe tipo ele tá dando uma homenagem pro jogo ali que tá sendo zoado ali sabe embora hilariamente tem vezes que é só claramente a pura devoção que foi uma surpresa muito feliz voltando por é engraçado até que eu acho que ele até apagou do canal dele mas eu lembro que quando a gente descobriu que ele também gostava pra caralho de Rocky e aí tinha um dos vídeos eu não sei se tava no Cinemassacre ou não mas hoje em dia você acha e eu acho isso fascinante pra caralho se você buscar no YouTube provavelmente você vai encontrar um vídeo que é The Lost Rocky Montage e não tem crédito pro James Rolfe mas ele pegou uma outra música do Survivor e ele tava treinando coisa de edição e falou ah vou fazer uma outra montagem aqui só celebrando o legado de Rocky treinamento e cara é um vídeo muito bom ficou muito bem feitinho e é irada a música e tal e hoje em dia não tá nem no Cinemassacre mais ele tá repostando sem dar crédito pra ele talvez esteja no site do Cinemassacre não sei tem que checar é possível eu acho que um período teve mas ele é realmente muito fã do Rocky e isso é muito maneiro porque ele até fez um documentário chamado Rocky Jump the Park Bench que ele foi pra uns lugares lá na Filadélfia onde filmaram principalmente os dois primeiros filmes ele é focado muito na parada do Rocky 2 que é quando ele pula por cima do banquinho que é até o nome do documentário e cara é um produtor de conteúdo que é tipo cara a essa altura do campeonato a gente tá acompanhando esse cara cara tem quantos anos já mais de 10 anos ele nem tinha filha ainda quando ele começou depois a gente viu ele contou até a primeira filha é exatamente cara é muito legal até eu acabei de ficar feliz pensando no amigo James Rolfe crescendo pessoal e profissionalmente enquanto tava trabalhando por décadas a fio jogando jogos do passado que fediam e tal então cara e assim cara eu não sei se uma pessoa que nunca ouviu falar se pegar pra ouvir agora vai falar pô é só isso talvez a pessoa não consiga se colocar na situação mas eu acho interessante que eu espero que essa pessoa ela esteja desenvolvendo uma relação parecida com algum outro produtor de conteúdo que eu espero também que tenha essa longevidade sabe porque é legal isso cara acompanhar tipo isso acontece muito mais com sei lá a banda sabe você tem uma banda que você ouve do primeiro disco aí os caras tem uma carreira longa você vai ouvindo os caras e você vai meio que acompanhando a trajetória e tal mas é legal ter isso com um criador de conteúdo porque é uma coisa tão relativamente recente sabe tipo o James Rolfe ele tá entre aí na ele tá praticamente na primeira geração de grandes criadores é um dos poucos que sobreviveu desde aquela época tanto que até você vê com uma breve nota triste mas que vai combinar numa feliz depois o próprio a gente tá falando de ScrewAttack o Craig mesmo tá sumidado ele tentou emplacar várias coisas com gameplays e tweets eu tô até meio ligado na trajetória porque esse cara o Craig ele era do ScrewAttack que era um site irado era muito os caras eles eram na época os malucos meio tipo merdeiros assim da cena gamer sabe ficavam tipo sempre as festas eles tinham de bebida e tal os caras não sei o que sempre fazendo e aí tinha lá o conteúdo do Angry Nerd e tal e aí depois o ScrewAttack continuou só pra fazer um conteúdo específico deles que era bombado no SEO e aí o Craig ele decidiu fazer um outro projeto chamado GameAttack uns caras que trabalhavam com ele na época e aí depois disso ele saiu disso e agora ele tá fazendo um podcast até teve um podcast dele com o James Rolfe ah ok não tá obrigado maneiro isso é foi o primeiro primeiro episódio do podcast dele foi com o James Rolfe eu até tô pra ouvir essa parada não ouvi ainda mas é um cara que eu gosto bastante mas é assim acho que isso ilustra bem o ponto ilustra bem o ponto de tipo é difícil você se manter relevante nessa indústria porque o senso só mata a linguagem muda muito rápido também e não necessariamente você consegue se adaptar você consegue se adaptar de um ano pro outro de dois em dois anos de três em três anos aí você começa já a ter que se consolidar em alguma coisa pra manter o seu público ali só que cara dez anos é difícil sabe tipo o James Rolfe não tá nem tentando dialogar com a galera que tá fazendo vídeo na estética que talvez seja dominante hoje sabe que é uma coisa talvez mais tiktok até sabe eu não sei nem qual é a estética que tá bombando hoje a ponta de lança estética talvez seja isso e ao mesmo tempo você tem que trabalhar até com o algoritmo porque no youtube por exemplo hoje em dia ele favorece que você trate de um jogo só no seu canal porque é totalmente avesso a praticamente tudo desse pessoal que a gente tava falando aqui então é engraçado isso a evolução da linguagem o algoritmo do youtube eu acho que ele condiciona a plataforma a ficar pior sabe tipo no agregado se mais pessoas tão seguindo essa parada de dedicar o canal a um jogo só eu acho que até pior cara porque o o intertexto é importante sabe é bacana você dialogar com outras coisas o jogo de one piece que parece com zelda o jogo de de navinha que tem de fundação sabe eu acho que é bacana a navinha talvez pra a nota mais feliz pra uma possível saideira porque sabe eu ardilosamente maquiavelho que trouxe crag porque eu queria relembrar levar a gente pro passado uma das melhores memórias que eu tenho da nossa amizade até gira em torno de videogame vault do screw attack e se você tivesse seguindo só um jogo naquela época não seria possível a gente ver o vídeo do Sky Kid Sky Kid que ótimo porque eu só conheço como Barry Max que eram os dois pássaros protagonistas do jogo de navinha cara uma das coisas mais felizes da minha vida de ver vídeo e tudo foi a gente vendo esse videogame vault que cara foi muito na ocasião foi muito engraçado e muito divertido jogou foi na sua casa jogar e cara isso é maneiro a gente conheceu um jogo de nintendinho que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e a gente jogou e foi uma tarde irada de videogame isso que é maneiro que rende fruta até hoje a gente estabeleceu o Loki era um Barry Max um mais ousado outro mais velho veterano não tem nenhuma história no jogo são só dois pássaros que você nem vê o pássaro na real você só aparece na arte do jogo mas a gente estabeleceu todo o lore dos dois personagens e tal cara que experiência sabe então é bom quando acho que isso que me fez querer depois seguir no Youtube talvez tenha sido um dos primeiros passos pra isso perceber esse valor mesmo de os criadores poderem te trazer gerar essa experiência social com seus amigos com base um simples vídeo um vídeo despretencioso relembrando um jogo de Nintendinho gerar essa experiência social incrível e definidora de caráter sabe acho muito muito foda isso com certeza e essa é uma nota boa pra gente fechar aqui hoje foi um episódio relaxado um episódio de boas recomendações de poucos traumas diferente do episódio anterior que foi traumático final que me fui levado às raias da loucura nem passa lá só good vibe só passar exatamente essa aí a gente vai fechar em uma boa nota então valeu aí galera pra quem ouviu meu querido Tom um gigantesco abraço muito obrigado mais uma edição abração a todos prazer indescritível inenarrável e obrigado dude pela oportunidade de reviver tantas e tantas memórias felizes da vida aqui espero que o pessoal tenha se divertido também abração pra todo mundo e se quiser procura a gente nas redes sociais e manda aí pra arroba aquele underline dude e arroba aquele yt manda aí pra aquele cara yt perdão já um erro aqui e manda pra gente aí canais que vocês assistem e tal e vamos recomendar sempre as coisas boas pra porque tem muita coisa boa sendo produzida apesar da merda que a gente se encontra valeu galera é impossível conhecer todos os canais então ansioso pelo feedback do pessoal exatamente valeu galera um abraço falou obrigado